Madrugada A lua e as estrelas foram embora Já está chegando a hora de aumentar a minha dor Sou boêmio, passo as noites na cidade Recordando com saudade O meu primeiro amor, madrugada Madrugada, oi, é madrugada E os pardais em sinfonia Lembram mais a minha amada, oi Madrugada, é madrugada Os pardais em sinfonia Lembram mais a minha amada A lua e as estrelas foram embora Já está chegando a hora de aumentar a minha dor Sou boêmio, passo as noites na cidade Recordando com saudade O meu primeiro amor, madrugada Madrugada, oi, é madrugada E os pardais em sinfonia Lembram mais a minha amada, oi Madrugada, é madrugada Os pardais em sinfonia Lembram mais a minha amada